E aí rapaziada, beleza? Rapaziada, eu tô aqui na oficina do colega meu aqui, onde o caminhão fica guardado. Tá meio chovendo hoje aí, eu não quis mexer com nada hoje não. Tempo de muita chuva aqui, com uns par de dias aí sem chover. Agora que eu tô chovendo, que é parar mais. O colega meu aí, inscrito do canal aí, o Nelson, lá de Barueri, se eu não me engano. É... Tenta passar aqui, aí. Ele tava falando comigo aqui no zap ontem, e perguntou pra mim como que eu fiz a adaptação do eixo dianteiro. Esse cara que passou aqui na frente, foi o cara que fez a adaptação do eixo pra mim. O Tigre. É, Tigre, dá um joinha pro pessoal aí. Então, ele perguntou a respeito aí da furação do eixo, que o eixo do Vox é mais largo do que... O eixo não, né? O molejo do Vox é um pouco mais largo do que o do Fiat. Aí, eu expliquei pra ele como é que eu tinha feito, e vou fazer um vídeo pra mostrar pro Nelson. Entendeu? Olha, Nelson, eu vou ver se eu consigo mostrar pra você que tá meio escuro aqui. Não sei se vai... vai pegar. Ah, o flash tá desligado. Eu tive que desligar aqui e começar de novo, porque o flash não tava ligado. Certo? Então, Nelson, eu vou ver se eu consigo mostrar pra você aqui esse lado. Esse aqui é o lado do motorista. Certo? Ó, tá o amortecedor do 111 que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Ó. Você consegue ver lá embaixo a furação? Eu tive que furar dois centímetros e pouco pra dentro. Entendeu? Aí, ó, aqui, também na parte aqui da direção, aqui teve que mexer, ó. O meu tá com a direção original ainda, você tá vendo aí, ó. Pistão, ó, comando. Tá bom ter que fazer esse comando que ele tá com um pouco de forma. Esse pino que vai aí, ó, tem um problema. O pino do Vox, da direção do Vox, do terminal de direção, no caso aí, ele entra de baixo pra cima. Então, o cônico dele, o cônico dele é invertido. Entendeu? O cônico entra de baixo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar mais pra baixo aqui. Ó lá. Tá vendo a porta lá embaixo? Ó lá, ó. Então, essa porta aí é o seguinte, o do Vox, a porca entra de baixo pra cima. No caso, a porca fica por cima, entendeu? E aqui, por causa do sistema de direção, a porca ficou por baixo. Então, foram as duas adaptações que eu tive que fazer. Não dá pra mostrar aqui do direito, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Por quê? O problema da adaptação aí foi o quê? Eu só torneei o pivor da caixa, que encaixa ali em cima, certo? Aí eu só torneei pra poder entrar e coloquei. Mas, como é que eu vou explicar pra vocês? É a mesma coisa de você tentar, por certo, até riscar no chão pra vocês entenderem. O cônico do Vox entra de baixo pra cima. Então, aqui tá a peça, aqui é a parte de baixo, certo? Aqui é a parte de baixo, aqui é a parte de cima. O cônico do Vox, ele é assim, lá do eixo. Por quê? O outro terminal dele entra de baixo pra cima. Então, o terminal de direção, quem conhece um pouco, sabe que ele também é um cônico assim. E a porca passa e a porca em cima aqui, a porca aperta aqui, esse cônico pra dar pressão. Quem entende o mínimo de mecânica aí, sabe do que eu tô falando, né? Só que no caso do meu ali, como a direção vem por cima, não tem como pôr por baixo, aí esse cônico é assim. E o outro cônico do terminal que vai entrar, é assim, certo? Pra porca ficar por baixo. Aí não deu muito certo, eu torneei aqui pra poder entrar, aí ele encaixou e eu consegui pôr a porca. Só que daí pelos cônicos terem desencontrado, eu apertava, mas não parava apertado. Apertava e soltava, apertava e soltava. Aí o que eu tive que fazer? Porque ali, na direção aqui, ó, tá vendo essa porca com essa trava aí atrás aí, ó? Essa porca com essa trava aí atrás, é como se fosse uma regulagem pra cabeça do terminal. Por exemplo, aí num carro, lá tá o terminal de direção jogando. Aí você tem que fazer o quê? Trocar o terminal. Aqui no meu caso, eu não preciso trocar. Eu consigo ir lá e apertar ele. Essa aí é básica, eu tô explicando assim pra quem não entende, né? A maioria do pessoal aí já é prática isso daí, sabe do que eu tô falando, né? Então aqui dá pra, eu consigo soltar aquela porca e tirar a direção. E a cabeça do eixo, a cabeça do terminal, fica a amostra ali. O que que eu fiz? Eu tirei, deixa eu ver se eu consigo pegar um. Alguma coisa pra apontar pra vocês lá. Pra mostrar pra vocês lá. Tinha que ter funcionado, ele virado o volante, mas tá meio complicado aqui. Ó, ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu tirei essa porca, certo? Aí a cabeça ficou aqui, né? Do terminal. Aí eu soldei o terminal em volta do ferro aqui, por baixo dessa peça aqui, ó. Eu corri uma solda, certo? Corri uma solda, não vai afrouxar mais. Entendeu? Corri uma solda pra miga ali. Tá choque. Aí não vai soltar mais. Entendeu? Foram as duas adaptações que eu tive que fazer. Soldar esse pino ali pra ele parar de afrouxar. Se um dia eu precisar tirar, ele desgastar ou tiver que trocar, é só esmerilhar com a lixadeira e tirar. Não estraga a peça, entendeu? E esse foi o único remédio que eu achei, porque não parava apertado. Os cônico não deu certo, eu não parava apertado. Entendeu? Então foi as únicas adaptações que eu fiz. Foi soldar esse pino aí, certo? Soldar esse pino e furar o lugar das molas. Deixa eu passar de novo aqui. Foram as únicas adaptações que eu fiz. Soldar o pino e refurar a mola. Aqui do outro lado, ó. Centro de óleo aqui, ó. O amortecedor, eu soldei no lugar aqui certinho. Ó lá, ó. Aqui dá pra ver melhor. Tá vendo lá, ó? A furação. Então ficou dois centímetros mais pra dentro o molejo, que é no caso do Nelson. Aí é isso que tá acontecendo. Aí ele queria fazer o quê? Ele queria mexer no jumelo. Afastar o jumelo dois centímetros e pouco pra fora. Mas você imagina só, aquele jumelo pra afusadinho, encostadinho ali, bonitinho. Você põe um calço e afastar ele pra fora, Eu ia ficar forçando mais a lateral do chassi. No caso, ia forçar mais aberto. Eu acho que não ia ficar legal. Né? Acho que o meu pilha é original na frente aqui ainda. Ia ser mais complicado. Talvez ficasse mais barato, né? Só põe um calço ali e afastar. Mas pra ficar mais bem feito é isso aqui, ó. Aí você mede certinho. Joga um pouco mais pra dentro. E também faz o fluido do pino de centro, né? Tudo medidinho, bonitinho. Eu levei no torno pra fazer. Entendeu? Medidinho, bonitinho. Pronto. Não tem adaptação, não tem nada. Quer ver? Se eu consigo mostrar aqui pra vocês lá embaixo. Não dá pra ficar muito longe. Mas ela apoia bem. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui na câmera pra mostrar mais de perto. Não dá pra entrar lá embaixo agora. Quer ver? Olha lá, tá vendo? Não ficou... Não vai dar pra ver direito. Ele não ficou assim. Ah, ficou muito pra dentro. Ficou um negócio feio e tal. Não. Ficou bem acomodado, sabe? Serviço assim bem feito. Parece... Vamos dizer assim. Parece original. Entendeu? Aqui é o suporte que eu soldei. Vocês vão ver no vídeo... No vídeo anterior que eu fiz aí. Eu mostro todo o processo. Aqui não deu tempo de eu postar ainda. Certo? Mas acho que eu vou postar primeiro esse vídeo que eu tô fazendo pro Nelson pra depois postar os outros. Então... Pra você já ficar ciente se você quer um outro serviço que eu fiz aí. Aí fiz os vídeos. Reforcei a gabina. E coloquei uns coxinhos aqui na frente. Aqui que tava... A gabina tava quebrando. Eu mostro no outro vídeo. Beleza, gente? No mais, é isso daí. Espero aí, Nelson. Que tenha... Tem dado pra você entender certinho que eu fiz aqui. O vídeo ficou meio improvisado aqui, mas... Eu acho que deu pra você entender certinho, né? Beleza? Qualquer dúvida aí... Só postar nos comentários. A gente faz vídeo novo. A gente vem aqui e mostra mais coisas. Se alguém tiver alguma curiosidade de saber de alguma coisa e me pergunta... Põe nos comentários aí que eu faço outro vídeo. Beleza? Até o próximo aí, gente.